E aí, Rodrigão! E a galera quer curtir nosso balanço bom O povo tá chegando, não para de chegar A filha é muito grande, ainda vai aumentar Se a festa é com o Expresso, todo mundo vai Quem tá fora não entra, quem tá dentro não vai sair E nós vamos votando Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera É, nós vamos votar Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera É, vamos votando Bota gaiteiro, bota de cunheirão E a galera quer curtir nosso balanço bom Bota gaiteiro, bota de cunheirão E a galera quer curtir nosso balanço bom O povo tá chegando, não para de chegar A filha é muito grande, ainda vai aumentar Se a festa é com o Expresso, todo mundo vai Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai E nós vamos votando Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera É, nós vamos votar Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera É, nós vamos votar Swing, pancadão pra essa galera Bandeira no pé, o resto já era Swing, pancadão pra essa galera Vamos, pancadão pra essa galera Vamos, pancadão E aí Vamos, pancadão pra essa guy Dateira no pé, tem Baseira no pé, paperar Surrependendo para essa galera Obrigado.